Olá rapaziada, você que acompanha o Guerreiro da Pesca em Ação Estamos aí alguns dias sem gravar Estava sem poder ir para o mar Por causa de estar meio feio Tenho uma semana gripada Mas graças a Deus estou me recuperando E é isso aí galera Enquanto isso Queria agradecer a minha amiga Itamar O canal Amigos da Pesca Que mandou aí essas imagens Que eu vou estar mostrando para vocês agora E pescaria de covo É a tradição lá também Pescar tezenal Pescar igual a nossa aqui Nós estamos no período de defesa do lagosta Estamos aí para o mar Esperando aí Começar a pesca da lagosta Que é para nós voltar As nossas atividades E é isso aí galera Espero que vocês acompanhem o vídeo Quem puder ir lá e se inscrever Vou estar deixando o link Vem lá na descrição do vídeo Quem puder estar indo lá Para acompanhar Valeu galera Olha galera Olha aí Mais outra Como é que vem Olha 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 aí galera Como é que está isso aí galera Olha o outro aí Olha Eita menina Olha aí o tamborzão aí Tambor já está cheio Mas foi um tambor desse aí Para dentro da caixa Aí Bora galera Cuida Começamos agora Puxamos quatro ali Peguemos aqui uns aqui já Olha aí Como é que vem aí Olha Olha O barco Estou embarcando aqui um aqui O mina aqui Vamos ver o que é que tem aí Bora irmão Bora xé Bora xé Isso aí Olha bonito Graças a Deus Olha irmão Meu amigo Roberto Vamos aqui Chegou galera Chegou Chegou Falou para o meu amigo Réu Aí Olha aí Olha aí galera Olha aí galera Graças a Deus Está rendendo Graças a Deus Está rendendo Quer virar É botar a boca dele Para o meio Que é melhor Pois é galera Olha aí Daqui a pouco Nós estamos de volta Valeu galera Daqui a pouco Nós estamos de volta Vamos pegar mais outra aqui Olha aí galera Olha aí galera Vê como é que está isso aí Galera Olha a água Eita Olha aí Aquele ali Renotado Isso é bom demais Tu manda alô Para quem Amigo Néu Aí Néu Olha Olha aí Olha aí Olha aí Sai Júlin Olha aí Como é que está isso aí Não dá uma água Olha aí Olha aí Depois nós estamos de volta Olha aí Olha aí Galera Olha aí Dá a terra para cair Agora Olha aí Olha aí Olha aí Aleluia! Não dá falta ainda, não dá falta mais, gente! Não dá falta mais, gente! Não dá falta mais, gente! E não dá falta mais, gente! Mas, olha só! Lua-lua, a uma batata! E a rádio! Vem cá! E a senha! Meu amor! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau